Salve, salve rapaziada, se liga só na novidade que saiu aí no mundo de Mobile Legends Os efeitos na nova skin do Johnson, vai ser uma skin elite aí de 600 diamantes E essa não é a aparência da skin, entendeu? É só os efeitos galera E a última vocês vão ver aí que vira um carrinho Que era pra ser de bombeiro, né? Aqueles meio antigos, mas tá com uma mistura de carrinho de sorvete Sei lá, o que vocês acharam aí? Vocês curtiram, velho? Particularmente eu não curti esse carrinho não, sei lá, mano, achei meio brega demais, mano Se for pra usar isso aí, eu prefiro usar a época dele Até se fosse pra comprar, é melhor juntar pra pegar a época, na minha opinião, né? Não sabemos ainda a aparência da skin, mas os efeitos eu não curti vocês, beleza? Trazer o vídeo aqui pra vocês, o crédito é para o crédito desse vídeo aí, tá na descrição Quem é dono do vídeo em si, que é um dos moderadores do game Beleza? Então, bom sábado a todos aí, falou, até mais